O amor de um pelo outro, esse amor que une essas duas histórias, esse amor que faz a síntese das duas histórias, o amor que leva a superar as dificuldades, porque também duas histórias significa duas caminhadas, duas formas de ver, até duas personalidades, são duas famílias, e os mais antigos sabem que é só no amor que faz a gente se unir, começar a dialogar, ou encontra-se a duas histórias num profundo respeito. O amor de Deus I get to be the one to hold your hand, I get to be the one Through birthdays and broken bones, I'll be there to watch you grow, I get to be the one How does someone so small hold my heart so tightly? I get to be the one to hold your hand, I get to be the one Through birthdays and broken bones, I'll be there to watch you grow, I get to be the one Through birthdays and broken bones, I get to be the one Through birthdays and broken bones, I'll be there to watch you grow, I get to be the one Through birthdays and broken bones, I'll be there to watch you grow, I get to be the one Through birthdays and broken bones, I get to be the one Through birthdays and broken bones I loveadd